With Spraining Tacos For a Nara de Skye Tacos Gente, calma aí Tá, a pessoa tá aqui mais perto Então vai nessa pessoa aqui mesmo Se a pessoa tá mais perto, vai nela Vai nessa pessoa aqui também E vai no Fantasminha também Fantasminha Fantasminha, volta aqui Fantasminha Você não tem poder de desaparecer, mas eu tenho A natureza vai It's open your mouth Just admit It's raining tacos Nham, 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 nham Gente, calma Galera, calma aí Acertei Eu falei que um dia eu ia acertar It's like a dream Nham, 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 nham Nham, nham, nham Calma que eu vou acertar Acertei Yeah, gente, isso é bom, gente It's like a dream Deixa eu beber água Bebamos logo Let's go murder Murder, 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 murder Let's go Chocar Murder, mystery Dois Oi, galera De cobertura Eu segui o meu vlog Murder, mystery, dois E, gente Que não é o Facebook do canal Se inscreva E deixar a campanha Então É isso aí Vambora Faz partida Você tá ganhada Então Vamos que vamos Vou lá E, gente A partida começou agora São os inocentes Beleza, gente São os inocentes Beleza Creuza Ai, ai, gente Olha Eu ainda estou gripada, gente Então Ai, gente Se vocês me virem Com a voz meio estranha De me ouvirem, né Porque Né Né Acho que É isso aí Eu acho que é isso aí, galera Ó Eu ouvi O murder Por ali Eu não enxerguei nada Agora Mas tudo bem Ó Ó É você? Ai, pessoa ali Acho que eu passei ali, hein É Eu vi uma faquinha, viu Eu vi uma faquinha, galera Eu vi uma faquinha, gente Eita Eu vi a faquinha, galera Não adianta esconder Que eu vi, hein Hum Suspeitamente suspeita, hein Ai, gente Ok Eu vou tentar cortar Ai, é você, né Pessoinha Que eu sei Eu tô ligada que é você, hein Pessoinha Tô ligada, hein Hã, hã Tô ligada que é você Ó Ó Não falei Ai, gente Agora eu tô presa, né Ai Tava presa, gente Eu vou pegar a bolinha de praia Era uma armadilha, gente Ai, galera Era uma armadilha Era uma armadilha, gente Ai, gente Tudo bem Acontece, gente Vamos embora Para essa partida Vamos que vamos Vamos embora E gente A partida começou agora Somos inocentes Olha Somos inocentes Inocentinha Eu sou verdinha Ai, gente Olha Aqui, ó Verde de gosminha E é isso aí Ó Eu tô com um pouquinho de medo Sendo sincera Ó Eu não gosto muito De ficar desse lado Do mapa, gente Prefiro ficar do outro Porque sim Eu tô com medo Esse povo Gente, não quero ser a primeira A ser eliminada, não Galera Não Não veio a mim primeiro, não Tô com medo Uepa Tá, não foi a primeira Gente, calma aí Quem que é que eu Ah, essa pessoa Tá, 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 tá Beleza, beleza Ai, understand, galera Calma Tá Pessoa tá pra lá Eliminou, eliminou Eita, eita, eita Eu vou catar essa gun, galera Eu vou coletar essa gun Eu que vou Não, não Eu que vou sobreviver Galera Eu que vou sobreviver Ai, gente Sobreviver Bom, gente Tudo bem Vambora pra próxima partida Então, galera Vambora Sobrevivemos Então tá bom, gente Então tá bom Ok, gente A partida começou Somos inocentes Gente, eu fiz o bug ali Só que eu não quis ficar parada Por quê? Por que não? Gente Por quê? Por que não? Isso aí Gente, uma brincadeira Por que não? Não é resposta Ou será que é? Ok, gente Brincadeira Ai, gente Ai Vocês viram isso, galera? Gente, eu tô chocada Não fiz nada Não fiz nada Nessa partida Já fui quase eliminada Tô só observando Enquanto isso Deve ser A pessoa tá de gosto Ó Gente, não é que tá de gosto? Galera Acho que tá de gosto A pessoinha, viu? A pessoinha aí Acho que ela tá de gosto Tá Olha Enquanto isso Eu acho que a pessoa Eliminou o xerife, hein? Eita, noice Calma aí Ah, gente A gana não tá aqui Ai, galera A pessoa já pegou a gana Ai, pessoa Coi Você pegou nas canelas A pessoinha Coi, 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 coi Coi, coi, coi Tá, vou ver se ela tá vindo aqui Acho que não, hein? Ela tá vindo por ali Eu acho Não tenho certeza Ali Achei Ah, a pessoa Tá, pode pegar Pode pegar É, a pessoa pegou Não deu muito certo, não Ui Ui Ai Não deu muito certo, não, gente Galera Eu tento Não dar muito certo Gente Hoje não Tá sendo meu dia, não, galera Eu tento pegar a gana Não deu certo Ok Ok Não sei o que foi isso, gente A pessoa Eliminou mais Ok Ok Digamos que deu um empate, gente Mas tudo bem Mas vambora pra essa partida, gente Vambora E, gente A partida começou Agora somos inocentes Gente do céu Ó Seguinte Eu espero sobreviver Nessa partida Ou tentar pegar a gana Pelo menos Né, gente Tá Olha Eu não sei o que vai acontecer Hoje Ah, gente O foco está aparecendo Tá Não O murder Não eliminou ali Tá Eu vou sair correndo Porque eu sou dessas Vou cortar Essas bolinhas de praia Tá Vou deixar aquilo ali Ali Opa 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 É minha chance É você, né Pessoinha Tô ligada, hein Hã Não Não é a pessoa Gente do céu Olha Pelo menos Eu cobrei meu Eu cobrei isso aí Eu cumpri Eu sobrevivi Eu não sei o que eu cumpri Mas eu só sei que eu sobrevivi Ai, ai, galera Sobrevivemos, gente Então Vambora Pra próxima partida Vamos que vamos, gente Sobrevivemos Sobrevivemos E, gente A partida começou Agora Somos inocentes Legal Queria ser xerife Né, gente Eu prefiro ser xerife Assim, sabe Prefiro ser xerife Porque É mais Eu Não é que é mais legal, gente É que É Você tem uma mira Melhor, sim Gente, eu tô com medo Essa pessoinha, viu Opa Escutar esse barulho Janta 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 Eu fiz uma faquinha Ai, a pessoinha Chocada Chocada Eu vou cata essa Essa bolinha de pra mim Ela tá moscando ali Eu peguei Ai, gente Corre, corre, corre Corre Gente, essa bolinha de praia Tá moscando Ai, gente Pessoinhas Pessoinhas Que susto Pessoinha Oi Eu vou ficar aqui com você Viu, fantasminha Gente do céu Catei Ó, calma aí Que eu vou ver Se a morte Tá vindo ou não Se tiver Eu só ia correndo Se não tiver Eu fico parada Ou pelo menos É, eu tento ficar parado Pelo menos Ó Ó Quai Gente do céu Vocês viram isso? Janta Ai, ai, ai I know it I know it I know it Eu vi a murder Correndo Gente Descobrimos qual efeito A murder tem Galera Olha só que legal Ela tem Ele e ela Não sei A murder Pessoinha com a faca Eu vou vir por aqui Uau Uau Gente, sobrevivemos Galera Sobrevivemos Gente, então tá bom Sobrevivemos Gente, então Vambora Pra pra ser partida Gente Vamo que vamo Vambora 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 Tacos, fernada sky, tacos, and you just buy, is open your mouth, juice and meat, it's raining tacos, yum 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 yum, it's like a dream, yum 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 yum, it's like a dream. Deixa eu beber água, bebendo água. Galera, a partida começou, tava bebendo água, somos murdered, gente, eu vou ir de raio-x, vai, gente, eu vou ir de raio-x, ou será que eu vou de, ah, eu vou de raio-x, gente, eu vou eliminar quando tiver bastante pessoa aí junto, tipo agora, tipo agora, like, like this, gente, tipo agora, sabe? Tipo assim, sabe? Tá. Gente, o Emmanuel tá aqui perto, então vai no Emmanuel, gente. Ó, errei. 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 Gente, errei com a pessoa parada, galera. Daí é complicado, né? Tá. Tem pessoa aqui? Não, não temos. Mas temos uma pessoa bem aqui, sabe? Olha, gente, bolinha de praia. Que bom. Ó, 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 ó. Quase que acertei. Ai, gente, quase que acertei o povo. Gente, calma aí. Tá, a pessoa tá aqui mais perto, então vai nessa pessoa aqui mesmo. Se a pessoa tá mais perto, vai nela. Vai nessa pessoa aqui também. E vai no fantasminha também. Fantasminha. Fantasminha, volta aqui, fantasminha. Você não tem poder de desaparecer, mas eu tenho. Por quê? Porque sim. Ai, gente, tá. Onde tá a outra pessoinha? Galera do céu. Achei. Achei. Eu preciso estar me conversando, galera. Galera. Gente, ai. Vai. Não. Gente do céu, ok. Galera do céu. Gente, ok. Deu bom, gente. Sobrevivemos. Sobrevivemos, não. Eliminei todo mundo, gente. Que legal, galera. Deu bom demais. Deu bom demais. E, gente, a partida começou, galera. Estamos no center. Ui. Gente do céu. Eu vou sentar aqui. Observar a... Mentira, vamos lá. Gente do céu. Eu não vou ficar escondidinha, não, galera. Escondidinha. Sentadinha. Eu quis dizer. Porque o murder está solta. Ih, se o murder está solta, temos que correr. Pessoinha, pessoinha. Gente, a pessoa foi em mim. Gente do céu. Ok. Eu tava ali perto também, né? Mas tudo bem, galera. Vamos embora pro próximo partida, gente. Sobrevivemos. Nós. Nós, gente. Ok. De brincadeira. Mas vamos embora pro próximo partida, gente. Vamos que vamos. Não deu certo. Ih, gente. A partida começou, galera. Somos xerifes. É. Gente. Somos xerifes. Não sei se eu vou ganhar ou não. Mas que eu sou, sou. Que eu sou xerife. Eu sou xerife, gente. Gente, eu vou me esconder aqui nesse lugar ultra mega secreto, né? Eu sou xerife, sou xerife. Mas primeiro, ó. Tem que observar. Tá. O murder tá pra lá. Tá pra lá. É aquela turminha de lá. Onde? Tá. Ele vai sair da lareira, eu acho. Ali o fantasminha. É o fantasminha, camarada. Ai, gente. Quase que eu tiro em vocês. Licença aí, gente. Se não, eu vou tirar em vocês. Eu não quero isso. Gente. Calma que eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar, gente. Eu tenho que esperar, senão vai dar ruim. Tá. Vou tentar dar a volta pra ver se eu acho o fantasminha, camarada. Tá. Quase. Tá. Acho que a pessoa vai brotar dali, ó. Ai, pessoinha. Disse, pessoinha. Tá. Tá ali, ó. Quase. Acho que tem haste, hein. Errei. Ai, galera. Calma. Errei de novo. Gente do céu. Calma que tá complicado hoje. Errei de novo. Gente. Hoje tá complicado, galera. Calma. Errei de novo. Mas não é possível. Mas não é possível. Gente, tá. Tá vindo. Tá. Errei de novo. Porque não é possível um negócio desse. Errei de novo. Gente, hoje tá complicado. Tá. Mas eu vou acertar um dia. Um dia. Um dia. Gente. Calma. Galera. Calma aí. Acertei. Eu falei que um dia eu ia acertar. Né, gente? Eu acertei, galera. Eu acertei, gente. Ê. Deu bom demais, gente. Deu bom demais. Nesse vídeo foi tudo, galera. Fui xerife. Fui murder. Fui inocente. Ai, gente. Que legal. Gente, não tô entendendo o que a pessoa tá falando ali. Ok, gente. Mas é importante que a gente conseguiu salvar alguém. A gente conseguiu nos salvar, gente. É importante também, galera. Mas tudo bem, gente. Obrigado pelo cariço. Muito obrigada. Gente do céu. Obrigada, pessoa. Muito obrigada. Então, vamos embora pra última partida, gente. Vamos embora. E, gente. A partida começou. Agora são os inocentes. São os inocentes. Tá. E ativaram o cofre, gente. Obrigada pelo car... Ah, gente. Calma aqui. Mas vai se trovar. Obrigada pelo cariço. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Ó. Tô com medo desse povo. Ó. Esperar vocês passarem, viu? Eita que alguém apitou, gente. Gente, gente. Oi, pessoa. Tchau, pessoa. Ó. Gente, gente, gente. Tem que observar. Ali tá. Gente, ali parece bruto. Ok, gente. Eu vou correr, porque eu sou dessas. Tá. Achei o xerife. O xerife tá pra lá. Não sei onde tá o murder. Não. O murder a gente ainda não achou. Mas o xerife a gente achou o tiro. Mas quem que é, não sabemos. Eu, pelo menos, não sei quem que é. Ó. Gente. Chega. Chocada. Calma. Calma. Ai, gente. A gun... Eu catei a gun... Calma. Gente, como assim? Calma que eu vou acertar. Acertei. Acertei. Gente, deu bom, gente. Deu bom, galera. Gente, eu fui herói nesse vídeo também. Que bom. Ai, gente. Esse vídeo foi tudo, galera. Tô feliz. Galera. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Deu bom. Deu bom. A gente sobreviveu. A gente eliminou a murder. Deu bom, galera. A pessoa falou não, gente. Desculpa, pessoa. Mas, pelo menos, a gente sobreviveu, pessoa. Oi. Oi. Gente, ok. Ok. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, gente. Então, deixa o like. Se inscreve, gente. Muito obrigada pela participação de todas as pessoas nesse vídeo, gente. Então, é isso aí, gente. Então, deixa o like, apoio, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau.